Então eu saí do direito tradicional e hoje eu trabalho nesse direito digital. Ou seja, eu ajudo empresas e inclusive pessoas, players do digital, a se adequarem a essa nova legislação de proteção de dados. Então não pense que são só grandes empresas como o OIT que precisam se adequar. Nós que trabalhamos com marketing digital precisamos nos adequar a nova legislação. Certo? Então todas as landing pages têm que estar adequadas à LGPD. Então eu ajudo em todo esse processo de adequação. Além de fazer contratos entre sócios, investidores. Então eu trabalho em toda a parte contratual. Hoje eu não preciso mais ir para tribunal, fórum, fazer audiência. Isso que eu fazia antes, eu não faço mais. Então eu trabalho na parte extrajudicial do direito. E isso em 30% do meu tempo. Porque nos outros 70% do meu tempo... É, conta dessa parte aí. O que você foi fazer com os outros 70% da sua vida? Então como eu falei no início, eu sou advogada, mas me apaixonei muito pelo marketing digital. Depois que eu vi toda a dinâmica do mercado e como as pessoas estavam ganhando dinheiro com isso, pensei, por que uma advogada não poderia também ganhar dinheiro com isso, né? Muitos advogados gostariam de ter o meu conhecimento sobre marketing. É como eu estruturei toda a minha operação de marketing hoje que roda sozinha. Inclusive o meu site está na primeira página do Google organicamente. Então os advogados gostariam de ter acesso ao meu conhecimento de como eu estruturei tudo isso. Certo? E aí o marketing digital, todo esse meio de vendas de produtos, treinamentos, cursos, poderia ser uma oportunidade para mim também, para ganhar mais dinheiro. E aí nesses outros 70% do tempo eu desenvolvi toda essa frente na parte do direito e outros nichos também, como desenvolvimento pessoal e empreendedorismo feminino com a minha irmã Lari. Então a gente trabalha com toda essa parte de vendas de produtos em perpétuo lançamento e outras coisas também. Mas como é que você chegou nisso aí? Você viu como? Você viu na internet, no Google, o marketing digital que podia agregar na sua vida? Como é que você conheceu esse mundo aí? Pesquisando, no Instagram, ali todo mundo... Isso aconteceu na hora da pandemia, né? Que todo mundo começou a realmente estar no digital. E aí nessa fase, foi ali que veio o insight. Claro, por que todo mundo ganha dinheiro aqui? Por que uma advogada não poderia ganhar dinheiro? Porque eu também não posso, né? É, e aí eu pensei, não, eu nem que seja uma das primeiras do direito a começar nessa área. E aí eu fui com tudo. Tanto que hoje tem mais advogados vendendo cursos do que anteriormente, né? E aí, com certeza, é uma área que tem muitas dores que podem ser resolvidas. Essa parte de vender curso, o que você tem a me dizer disso? Que, tipo assim, hoje as pessoas dizem que todo mundo tá vendendo muito curso, né? É, é verdade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Venda de curso, treinamento, mentoria? O que você acha disso, hein? Então, é... Porque no seu caso, o que eu vejo? Que você já teve um sucesso, viveu aquilo, teve uma experiência, criou o seu escritório, pra depois você lançar algum curso, pra ensinar alguma coisa, né? Com certeza, eu passei pelo processo antes de estruturar um curso, uma metodologia. Então, hoje, eu acho levemente condenável quem faz isso sem passar pelo processo. Sem passar, né, realmente pra ver como é que tudo acontece na prática, pra depois transmitir, levar esse conhecimento adiante. Vejo muitas pessoas com poucos resultados, já querendo criar cursos. E quando, na verdade, não deveria ser exatamente isso, né? Deveria experimentar realmente como é isso no offline, pra depois trazer no online para novas pessoas que podem ter acesso a esse conhecimento. E hoje, na minha opinião, não é só vender curso. É tu trazer a pessoa pra ter contato contigo, pra estar numa comunidade. Curso por curso, sem esse contato com a pessoa que sabe do negócio, já não é mais tão atraente na minha opinião. Eu já falo, como assim, no caso, das pessoas que estão mais unidas ali junto, as pessoas falam assim, no seu Instagram, criar uma comunidade entre eles ali, né? Eu criei uma comunidade com os meus alunos, que, inclusive, eles fazem negócios entre si. Aí, todo mundo se ajuda, todo mundo, entendi. Entendeu? Eu trago eles, faço um contato bem próximo, através de encontros online, coisas que a gente inventa ali, e eles mesmo se conhecem e fazem negócio entre si, parceria, advogado, advogado, ou um advogado que precisa de um outro advogado em outra área, vai lá procurar na minha comunidade. Ou qualquer outro serviço, né? Porque nós iluminação restringe ao direito. Então, eles fazem negócio entre si. Eu gosto muito disso. Antes de procurar no mercado, a pessoa procura na minha comunidade e dá muito certo.